A maior batalha do arco de Shibuya já começou. Essa é a batalha final entre Itador e Mahito, que vai resultar em muitas mortes e um desastre absurdo no final. É sobre essa grande batalha que a gente vai comentar nesse vídeo, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais uma batalha de Jujutsu Kaisen, mas aqui no canal a gente já tem várias outras batalhas que ainda vão acontecer no anime, e se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após voltar ao controle do seu corpo, o Itadori começa a lembrar de todas as mortes causadas pelo Sukuna, então entra em desespero se culpando de todas essas mortes. Seu único desejo agora é morrer porque é um assassino, mas aí ele lembra das últimas palavras do seu avô sobre ele estar cercado de amigos quando chegar a hora de partir. Então se acalma e reflete sobre o que ainda tem que fazer, porque se ele não fizer nada, não vai passar de um assassino. Enquanto isso, um nanami quase à beira da morte caminha pela estação de Shibuya, sendo observado pelo Mahito. Ele encontra um grupo de humanos transfigurados, então para um pouco pra raciocinar sobre a sua situação. Ele pensa sobre como seria bom morar na Malásia, construiu uma casa na praia e lê os livros que comprou mas nunca leu. Em meio a esse devaneio, ele mata os inúmeros humanos transfigurados e declara que já está cansado. Até se pergunta se já não fez o suficiente, mas é então interrompido por um toque no peito. Esse nada mais é que o Mahito em pessoa, que após esse toque já decretou a morte do nanami. Ele até pergunta se o feiticeiro quer conversar, já que faz muito tempo que ele se conhece. O nanami tem um vislumbre do seu antigo companheiro morto e se questiona do porquê voltou a ser um feiticeiro, mas seu amigo simplesmente aponta para a direção do Itadori, que acaba de chegar a esse mesmo local. Ele olha e vê o Itadori ao longe, enquanto o próprio Itadori vê o estado do nanami e a sua atual situação, onde o Mahito está prestes a tirar sua vida. Antes do pior acontecer, o nanami até pensa que não pode falar nada para não se tornar uma maldição para o Itadori, mas então cria coragem e declara, agora é com você. Após isso, o Mahito simplesmente explode a parte de cima do nanami, matando o feiticeiro de forma brutal. O Itadori não pode acreditar no que vê, então grita para o Mahito perguntando o que diabos ele é, enquanto é respondido de maneira irônica com Após isso, o Itadori vai com tudo para cima do Mahito, mas ele simplesmente joga um humano transfigurado em sua direção, que toma uma forma maior com a cabeça pontuda, mas o Itadori se esquiva por baixo. Mas esse humano ainda usa lanças pontiagudas em direção ao Itadori, que tem que se esquivar mais uma vez. Quando ele olha, o Mahito está a uma certa distância dele, já preparando um emaranhado de humanos modificados. Essa é a sua técnica multiplicidade da alma, repelir alma, para lançar um emaranhado de almas que se rejeitam, criando uma potência devastadora em direção ao seu inimigo. O Itadori, por sua vez, consegue parar esse ataque, segurando a boca desse humano modificado. Mas, para o seu espanto, o Mahito aparece de dentro da boca a la Urochimaru, e acerta um socão em cheio na cara do Itadori. Um ataque tão absurdo que o Itadori não teve reação e foi jogado para longe. Do seu rosto, podemos ver um grande corte entre os seus olhos, então o Mahito declara que, com um pouco mais de força, poderia ter quebrado o crânio dele, já que modificou seu punho, criando uma forma avontajada. Olhando para um dos humanos transfigurados, o Itadori questiona como ele pode brincar com tantas vidas humanas, mas ele responde com mais uma provocação, ao dizer que vai refletir quando matar alguém, ao mesmo tempo que recria o rosto do Junpei, para depois só atravessar sua cabeça na frente do Itadori, provocando ele mais uma vez. Sua resposta é que ele e o Itadori são iguais, mas que isso não passe de uma bobagem falada por uma maldição. O Mahito encara o Itadori e declara que até ele aceitar esse fato, não pode o derrotar, mas o Itadori responde que essas vão ser suas últimas palavras. A maldição concentra sua energia nos seus punhos, e se prepara para lutar. Ele pensa sobre como a sua mutação não vai funcionar no Itadori, e como aumentar o seu tamanho o torna um alvo fácil. Então só precisa tornar a forma da sua alma mais rígida para ser efetivo. Enquanto ao Itadori, ele lembra das últimas palavras do Nanami, e também se põe em posição de batalha. Afinal de contas, ele é um feiticeiro Jujutsu. Enquanto eles se encaram, o Mahito decide não mudar a forma da sua alma, para usar só golpes reforçados com energia amaldiçoada, e apunhalar o coração do Itadori. Os dois continuam se encarando até o momento que o Mahito dá o primeiro golpe. Mas logo após isso, o Itadori some da sua visão. O que aconteceu foi que o Itadori soltou os membros do seu corpo e caiu aos pés do Mahito, para assim pegar impulso e lançar sua arte marcial taido, Chute Manji, que acerta em cheio a cara da maldição. O Mahito é jogado para longe, mas o Itadori ainda pega impulso desse mesmo giro para lançar um pontapé bem no meio do estômago dele, que quase faz a maldição cuspir sangue. Mas ao mesmo tempo, o Mahito lança seu contra-ataque ao mudar sua alma e criar uma lâmina. Mas o Itadori se esquiva e agora os dois se preparam para irem para o segundo round. Após isso, o Itadori pula por cima da catraca para se esquivar de um golpe do Mahito. Os dois correm com o Itadori perseguindo a maldição, enquanto ela prepara seu próximo ataque. O Mahito lança um humano transfigurado na parede em frente ao Itadori, que após isso se transmuta criando espinhos que atacam, mas ele se esquiva. O Itadori nem tem chance para raciocinar sobre a tática do Mahito, que a maldição já aparece em cima dele preparando seu ataque com o terceiro punho da sua barriga. Mas o Itadori é rápido o suficiente para se esquivar e o braço passa direto por ele. O Itadori agarra esse braço e arremessa no chão, mas só para descobrir que ele é uma parte separada do Mahito. Então os dois fogem, pegando distância do Itadori. Os dois se fundem mais uma vez. O Itadori percebe que o Mahito tem novas técnicas para usar. Então o Mahito continua se afastando e fugindo do Itadori. Na perseguição, o Itadori acaba encontrando dois homens e se pergunta onde está o Mahito. Quando ele chega perto o suficiente dos homens, um deles começa a se deformar. Da boca dele sai um punho enorme e o Itadori leva outro só com encheio na cara. O Mahito sai de dentro desse homem, enquanto toca o outro e ativa sua técnica. Ele transforma esse homem em um espada humano. Ele pensa que os humanos transfigurados não vão servir só como arma, mas quebram o estado mental do Itadori. Só que essa não é sua única carta na manga. Voltando um pouco no passado, nos é revelado que o Mahito se dividiu em dois para encontrar o Itadori mais rápido. Um deles foi para a superfície e o outro para o subsolo. O original acaba encontrando com o Itadori, enquanto a cópia encontra e luta contra a Nobara. De volta à batalha, o Mahito estoca três pessoas e arremessa elas em direção ao Itadori enquanto foge. O Itadori consegue se defender e agarrar as pessoas, mas quando ele pergunta se elas estão bem, vê que todas foram transfiguradas. Elas explodem em sangue tapando a visão do Itadori, que não tem qualquer reação contra isso, o que abre brecha para o Mahito vir por trás, já preparando seu ataque com o punho modificado. Enquanto isso, a cópia do Mahito ataca a Nobara incessantemente, enquanto ela acaba se esquivando. Aqui descobrimos que ele não consegue modificar a alma das pessoas, mas só a sua própria. Mas como a Nobara não sabe disso, está se desgastando muito para não ser tocada. Ele começa a expandir seu corpo sem medo, porque não está lutando contra o Itadori, então vai para cima da Nobara com tudo, sem medo de ser feliz. Ele acerta um golpe de raspão e faz o ombro da feiticeira sangrar, então debocha das suas habilidades não funcionarem nele. Mas a situação muda quando a Nobara restringe seus movimentos com seus pregos, então cai em cima dele para acertar um golpe em cheio. Após isso, ela usa sua ressonância, então o verdadeiro Mahito também é atingido e toma dano. O Itadori percebe que essa é a técnica da sua amiga, uma técnica que passa o dano para o corpo original, e por consequência volta a sua cópia também, o que faz a maldição perceber que tem outro inimigo natural. O Itadori aproveita essa chance para acertar uma sequência absurda de socos no Mahito, que por sua vez ainda tem seus movimentos restringidos pelo ataque anterior. Ele continua pressionando o Mahito contra um pilar, então acerta outro golpe crítico que faz a maldição sangrar. Aqui o Itadori ganha um pouco de confiança sobre não estar lutando sozinho, então sente que pode vencer, enquanto continua uma sequência ininterrupta de golpes críticos na maldição. É com essa confiança que ele declara que vai matar o Mahito aqui. Do outro lado, o falso Mahito começa a fugir em direção ao original, então uma nova perseguição começa com a Nobara perseguindo ele por Shibuya. Ela nota que ele está indo em direção ao metrô, o exato local para onde ela queria ir desde o começo. Enquanto isso, o Mahito original se divide em inúmeras partes e foge em direção a diversas direções. O Itadori se pergunta qual deles contenha a alma verdadeira do Mahito que ele precisa destruir. Então, um desses serizinhos começa a emitir uma alta energia amaldiçoada que chama a atenção do Itadori. Quando ele destrói essa parte, vê que foi enganado, enquanto o Mahito se reconstrói e foge na direção oposta. O Mahito foge em direção ao seu clone, enquanto a Nobara continua perseguindo ele. O Itadori nota dois Mahitos, então se questiona se ele está tentando se fundir para se curar dos ataques anteriores. Mas é aqui que os Mahitos trocam de oponentes sem que a Nobara perceba. Então o verdadeiro Mahito agora vai em direção a ela para acertar um simples toque. De longe, o Itadori grita para ela correr, se esquivar ou fazer alguma coisa, mas já era tarde demais. A mão do Mahito não podia mais ser evitada. Com a guarda baixa por ter lutado contra o Sosia que não podia modificar humanos, o Mahito toca o rosto da Nobara, o que significa que é o fim da linha para ela. Com raiva, o Itadori mata a cópia do Mahito com um só golpe, então corre em direção a sua amiga que estava prestes a sofrer uma morte terrível. Ela para por um momento e sua vida começa a passar diante dos seus olhos. Ela lembra dos seus amigos e companheiros da escola Jujutsu, então olha para o Itadori e declara que não foi tão ruim assim. Então parte do seu rosto explode em frente ao Itadori. Com a sua amiga morta no chão à sua frente, o Itadori não tem qualquer reação, a não ser cair em lágrimas após sua sanidade atingir o limite depois de tantas tragédias. Vendo esse cenário trágico, o Mahito se excita. Enquanto corre em direção ao Itadori, ele reafirma seu eu como uma verdadeira maldição. Então prepara um golpe com energia amaldiçoada em seu êxtase máximo, para lançar um black flash em cheio no Itadori, que até faz ele sair quicando nas paredes da estação. Esse golpe foi tão absurdo que mandou o Itadori ir para longe, mas o Mahito simplesmente estica seu braço e agarra ele de volta para si. Então a sessão de espancamento começa com chutes e pontapés, sem que o Itadori tenha qualquer reação. Enquanto o Mahito debocha da cara dele, sobre pensar que Shibuya seria só uma caça aos fantasmas. Enquanto espanca o Itadori, ele ri da determinação meia boca do feiticeiro, então declara que tudo isso é uma guerra, e não faz de conta. Diz que é ser uma batalha de verdade, sem lugar para determinação frágil. Ele continua e diz que eles são iguais, o Itadori é ele. Assim como ele mata maldições para salvar as pessoas, o Mahito mata pessoas sem pensar duas vezes. Então finaliza perguntando se o feiticeiro já parou para contar quantas maldições ele já matou. Ele transforma seu braço em uma garra, enquanto declara que nunca contou quantos humanos matou. Mas quando ele iria matar o Itadori, ele simplesmente desaparece da sua frente. Ao olhar ao longe, ele vê que mais alguém chegou na batalha. Esse é o Todô, que já chegou em pun do respeito. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem vários vídeos sobre Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Mahito percebe que esse foi o cara que deu trabalho para o Hanami, então o Todô se mantém em posição, enquanto seu Calouro fala que já terminou de curar a Nobara com a sua técnica, por mais que ele ache que ela já está morta. Ele pede para o Calouro curar o seu irmão também, enquanto grita para o Itadori se levantar, porque a verdadeira batalha está prestes a começar. Do chão, Itadori chora e grita que não pode mais continuar lutando. Sua sanidade mental não existe mais depois das mortes de Nanami, Nobara e milhares de pessoas em Shibuya. Ele até tentou ajudar mais pessoas, mas caiu a ficha que ele não passa de um assassino. Ele percebeu que todas as convicções que ele achava que tinha, era tudo uma desculpa. Lembrando das palavras do Sukuna, ele chegou à conclusão que não pode ser perdoado. Enquanto o Itadori fala, o Mahito avança felizão por ter quebrado a mente do feiticeiro. Mas aí o Todô troca o Mahito de lugar com seu Calouro, então troca de lugar com o Mahito quando ele estava prestes a atacar, para depois lançar ou acertar um chutão em cheio na cara dele. Então o Mahito é jogado em direção ao seu Calouro, mas antes de acertar, o Todô troca os dois de lugares mais uma vez, e o Mahito acaba sendo jogado para longe. A Maldição percebe que mesmo sabendo como essa técnica funciona, não deixa de ser desorientador. Enquanto isso, o Todô começa seu sermão para o Itadori. Ele diz que o Itadori é um homem entre os homens, então não deve se limitar a algo tão mesquinho, assim como era para Nobara e para o Nanami. Por serem chamães de Jujutsu, enquanto eles permanecerem de pé, seus amigos que se foram não serão derrotados. No momento em que eles se tornaram xamãs, suas vidas não podem ser limitadas a infortunios. Para eles, não existe um significado na morte. Isso só mancharia as memórias de quem eles perderam. Ele tira seu colete e ainda assim pergunta, o que eles te confiaram? Ele sabe que o Itadori não tem uma resposta, mas o que ele tem que fazer agora é não parar até descobrir. Essa é a verdadeira punição que eles devem suportar. Ele começa a correr em direção ao Mahito, enquanto seu Calouro usa sua técnica para estancar os ferimentos do Itadori. Mas eles ainda precisarão ser curados depois da batalha, e isso só vale para os ferimentos que ele tem até agora. Ele continua dizendo que a sua técnica não vai ajudar contra novos ferimentos. Ainda diz que fez a mesma coisa com a Nobara. Mesmo que ela não tenha pulso e não esteja respirando, não faz muito tempo que ela foi atacada. Então não é uma chance de 0% que ela possa sobreviver. Ele recua, enquanto reafirma que não é 0%, o que dá uma breve esperança para o Itadori. De volta à batalha, o Mahito transforma seu torso em uma rede de espinhos, mas o Todô troca de lugar com ele, e agarra essa rede reforçando sua mão com energia amaldiçoada. Mas o Mahito cria uma cópia sua na parte de trás do seu corpo para atacar o Todô, que por sua vez troca de lugar com a maldição mais uma vez. Ele brinca com o fato de que o Mahito quer tanto tocar nele, mas o Mahito também tem seus próprios truques. Ele deixou um humano transfigurado atrás do Todô, e então avança pela frente. Mas o feiticeiro se esquiva do ataque por trás, enquanto o Mahito prepara seu ataque esperando a troca de lugares. Aqui a gente vê que seu êxtase ainda não passou. Ele quer usar o Black Flash mais uma vez, porque sabe que está muito próximo de descobrir a essência da sua alma. Mas quando o Todô troca de lugar, não troca com o Mahito, e sim com o Itadori, que já chega concentrando seu punho com energia amaldiçoada. Lembrando das últimas palavras do Nanami, ele se desculpa por quase escolher o caminho mais fácil. Então lança um Black Flash com tudo no Mahito, que se protege com seus braços. Com o impacto desse ataque, ele é jogado para longe. Então vemos que seu braço foi explodido. Mesmo assim, ele ri. O Todô arranca sua camisa, enquanto dá boas-vindas ao Itadori. Para juntos, eles acabarem com essa maldição. Com um punho pontiagudo, o Mahito tenta acertar o Itadori, mas ele bloqueia. Então acerta o braço da maldição, que cai em direção ao golpe do Todô. Quando ele tenta contra-atacar com o braço de foice, o Todô troca de lugar com ele, mas o Mahito cria uma cópia em suas costas que contra-ataca os dois feiticeiros. Então percebe a porcentagem da vitalidade das almas dos dois, e a probabilidade de matar eles com um toque. Mas também vê que a sua alma está em 40%. Tudo isso por causa da Nobara. Os feiticeiros vão para cima do Mahito, mas ele contra-ataca com o mano modificado de um lado e o seu braço de foice do outro. Mas o Todô troca de lugar com o mano transfigurado, e faz o Mahito destruir ele. Aqui a gente percebe que aquele sermão anterior do Todô não era só para o Itadori, mas sim para ele mesmo. Tudo isso serviu de motivação para que ele conseguisse lançar um Black Flash em cheio no Mahito, que se protege mais uma vez com seus braços. Com isso, os três usaram Black Flash, e atingiram um pico de 120% dos seus potenciais. O Mahito usa a rejeição de corpo mais uma vez, criando inúmeras bocas que atacam os dois feiticeiros com tudo. Eles destroem esses humanos transfigurados enquanto são pressionados contra o teto, e acabam sendo jogados para fora da estação. Aqui a verdadeira batalha final começa, e o Mahito grita que essa é a última chance dele se amaldiçoar. Aqui o Todô troca de lugar com o Itadori, e o Itadori com o Mahito com uma única palma. Então agarra o Mahito pela lateral de seu corpo, e joga ele no chão com um golpe de judô. O Itadori vem com tudo, preparando um chutão na cara da maldição, que por sua vez, desmembra seu corpo, separando a cabeça do resto do corpo para se esquivar. Do seu corpo nasce uma cabeça de lesma que começa a lançar ataques cortantes para todos os lados. Enquanto os feiticeiros lutam contra o seu corpo real, da cabeça do Mahito se cria um novo corpo, que agora prepara um novo ataque, esse usando inúmeras almas com baixa rejeição para fugir todas em um único corpo. Então cria a alma polimórfica isômera, um humano transfigurado totalmente diferente dos outros. Percebendo essa ameaça, o Todô troca de lugar com o Mahito para lutar contra ela. Ele pondera sobre a força de cada parte do Mahito, e decide deixar o Itadori cuidar dele. Enquanto ele mesmo vai lidar com esse humano transfigurado, que julga ser de grau 2 ou 3. Mas aí ele é surpreendido com um socão na cara, um soco tão forte que joga ele para longe, enquanto o Mahito sorri. O impacto desse ataque foi tão forte, que o Todô saiu recocheteando nos prédios, então foi mudado para bem longe. Mas o humano transfigurado continua seu ataque, já aparecendo em frente ao Todô, que se esquiva de um ataque tão forte que arrebenta o chão. Mas o Todô contra-ataca jogando uma pedra com energia amaldiçoada atrás desse humano. Então aparece atrás dele, já acertando um soco normal, matando ele sem muitos problemas. O Todô percebe que ele só é focado na força ofensiva, mas não é nada resistente. O único problema é que tem mais dois dele, então ele se desculpa com essas pobres almas, que vai ter que matar. Enquanto isso, o Mahito fica sozinho com o Itadori, e planeja cair matando. Ele lança mais humanos transfigurados com formas de bocas grotescas e cheias de espinhos em direção ao Itadori, que por sua vez tem que se esquivar de todas elas, mas ainda assim contra-ataca com a voadora na maldição. Mas o Mahito agarra pela perna do Itadori, e lança ele em direção ao chão, com um impacto absurdo. O Itadori sai recochetando no chão, enquanto o Mahito continua perseguindo ele. Mas então o Todô volta para a batalha, depois de ter matado os humanos modificados. A maldição percebe que sua única saída é expandir seu domínio, mas aí ele vai ser morto pelo Sukuna. Só que alguém lhe ensinou um truque novo, e esse truque é usar sua expansão de domínio por 0,2 segundos, assim como o Gojo fez. Agora ele vai para o tudo ou nada contra os feiticeiros. Em resposta, o Todô usa o território simples que aprendeu com a Yuki de Sukumo. Já o Itadori corre em sua direção para exorcizar a maldição antes da ativação da mutação ociosa. Mas o Mahito foi mais rápido e já tinha ativado sua técnica amaldiçoada. Nesse intervalo de 0,2 segundos, ele encontra o Sukuna cara a cara. Então fala sobre saber que ele já tem um trato com o Itadori. Mas ao mesmo tempo diz que não vai deixar isso acontecer. Ele vai matar o feiticeiro antes que o Sukuna tome posse do corpo. Logo o território é desfeito, e o Todô sai ileso dessa expansão de 0,2 segundos. Mas quando ele olha de novo, sua mão esquerda começa a transfigurar. O Itadori que estava correndo em direção ao Mahito se vira e grita pelo Todô. Então leva um socão em cheio na cara. Antes da transfiguração atingir o resto do corpo, o Todô corta sua mão. Mas isso abre brecha para que o Mahito possa atacar sem ser interrompido. Ele debocha do Todô ter perdido a sua mão. Então lança seu Black Flash em cheio no estômago do feiticeiro. Esse ataque lança o Todô para trás. Mas só não foi pior, porque ele concentrou toda a sua energia no local do impacto. Ele acerta outro Black Flash no Todô e percebe que sua técnica exausta voltou ao normal. Então planeja acabar com o Todô com uma mutação ociosa. Quando ele estava prestes a matar o Todô, o colado feiticeiro cai e chama a atenção do Mahito. O Todô usa essa brecha para bater palmas com o Mahito e trocar de lugar com o Itadori, que já aparece lançando seu punho em direção ao Mahito. Então lança mais um Black Flash em cheio na cara da maldição. Aqui o Todô encerra sua participação física nessa batalha, mas ainda saiu com sequelas de ter tocado no Mahito. O Itadori agradece seu amigo e diz que vai cuidar do resto, enquanto persegue a maldição. Ele usa sua alma polimórfica mais uma vez, que troca uma sequência de golpes insana com o Itadori, enquanto o Mahito se afasta. O Mahito está usando esse momento para se recuperar do dano do Black Flash, mas também para evoluir, já que ele encontrou a verdadeira essência da sua alma, sua verdadeira forma. Quando o Itadori finalmente acerta um golpe no humano transfigurado, percebe uma enorme energia amaldiçoada atrás dele. Essa é a nova forma do Mahito, o corpo espiritual instantâneo da morte desfigurado. Esse é o novo nascer do Mahito, que até pede os parabéns para o Itadori. O Itadori encara essa nova forma do Mahito, e vê que é diferente de qualquer outra transformação ou transfiguração que ele já fez. Então vai ter que tomar cuidado com os novos poderes que ele adquiriu. A maldição declara que agora que aprendeu a usar o Black Flash, entendeu a verdadeira forma desenfreada da sua alma. Mas o Itadori responde que não esperava que ele fosse do tipo que segue uma jornada de autoconhecimento. Mas é respondido com um, eu só te estou começando. Ele declara que assim que matar o Itadori, vai renascer de novo. Então recomeça a batalha lançando um golpe com o balançar do seu braço, que faz um corte em área, mas o Itadori se esquiva e já contra-ataca com um chute. Mas o Mahito se esquiva e agarra o pé dele com as vinhas da sua cabeça. O Itadori consegue se libertar, mas o Mahito ataca com a sua nova cauda. O Itadori se defende com a perna, então os dois se preparam para se enfrentarem cara a cara, onde o Itadori desvia uma das mãos do Mahito para atacar suas costelas. Mas quando ele finalmente acerta o golpe, nada acontece. Ele percebe que o corpo do Mahito está mais duro que antes. Então o Mahito ri enquanto prepara seu contra-ataque. Ele lança um golpe com seu punho, que termina com a lâmina do seu cotovelo cortando o Itadori. O Itadori é mandado para longe, mas o Mahito não deixa espaço ou não dá espaço para que ele possa revidar. Então ataca com a sequência absurda de socos que o Itadori tenta se esquivar ao máximo. Ele começa a desviar dos socos da maldição, mas seus contra-ataques não são efetivos. Além disso, não está conseguindo se defender de todos os ataques, então percebe que o Mahito está totalmente diferente de antes. Aqui o Mahito agarra a cabeça do Itadori, e lança ele no chão com uma força tão absurda que abre uma cratera gigantesca no chão. Mesmo apoiando, o Itadori está conseguindo resistir muito bem a todos esses ataques. Ele se levanta e percebe que só vai conseguir derrotar o Mahito se acertar outro Black Flash com o máximo da sua energia amaldiçoada. Aqui o Itadori percebe que seu corpo está no limite, além de que não existe um xamã sequer que consegue usar o Black Flash no momento que quiser. O Mahito também está no limite. Mesmo com a sua nova forma, seu corpo já está sentindo os efeitos da batalha. Os dois se encaram, enquanto o Mahito sente todo o dano de ter levado um golpe em cheio depois de uma expansão de domínio. O Itadori dá um ânimo ao seu corpo socando sua perna, então encara o Mahito enquanto os dois percebem que ainda tem muito no tanque. Num piscar de olhos, o Mahito desaparece da frente do Itadori, enquanto ele concentra toda a sua energia amaldiçoada no punho. Quando o Mahito ataca por trás, ele simplesmente se esquiva, então usa suas mãos para desviar o segundo golpe do Mahito. Frente a frente, os dois preparam seus golpes sem mais desvios. Quem acertar estará mais próximo da vitória. Aqui o Mahito percebe que o Itadori faz parecer natural lançar um raio negro. Por isso, ele criou contramedidas para conseguir sobreviver ao receber um desses ataques. Ele vai desativar sua nova transformação no local onde o Itadori vai atacar, ao mesmo tempo que vai focar toda a sua energia nesse mesmo local, então vai contra-atacar com a outra parte do seu corpo, já que o Itadori está concentrando toda a sua energia nas mãos. Quando o Itadori acerta o golpe no peito do Mahito, ele declara que venceu, ao também lançar seu ataque no peito do Itadori. Mas antes de acertar, ele recebe o segundo impacto do mesmo ataque do Itadori, que por sua vez, tem tempo para se esquivar do golpe do Mahito. Esse é o seu punho divergente, o golpe que ele passou a controlar depois da sua luta contra o Choso. No meio dessa trocação frenética, o Todô aparece e declara que bater palmas é só um ornamento para sua técnica funcionar. Então sua técnica ainda não morreu, ela ainda vai funcionar. Ele bate palmas mais uma vez, declarando que isso não passa de uma aclamação da alma. Como resposta, o Mahito se vira para o lado oposto, esperando a troca com o Itadori. Então acaba atacando o Nado, enquanto fica de guarda aberta para o Itadori, que já estava com seu punho concentrado com energia amaldiçoada. Ele percebe que foi enganado, já que a técnica do Todô realmente está morta. Com essa abertura, o Itadori acerta um Black Flash em cheio na maldição. Um golpe tão forte que faz ele cuspir sangue, então é mandado voando para longe da cratera onde eles estavam lutando. Quando ele finalmente para após o impacto, já não está mais na sua forma final, e o Itadori está bem na sua frente. Ele começa a vomitar, e percebe que está em maus lençóis. Então o Shed Itadori declara que a maldição estava certa. Eles são realmente iguais, mas o Itadori sempre quis rejeitar isso. Mas agora, não importa mais, porque ele vai matar o Mahito, e sempre fará isso enquanto ele reencarnar. Ele fala que não precisa de nenhum motivo para isso. Ele simplesmente aceitou seu papel, como uma engrenagem no esquema das coisas. Caminhando, o Itadori persegue o Mahito desesperado, que agora foge como se fosse uma presa fugindo de um predador feroz. Esse predador é o Itadori, que estava prestes a matar a sua presa. Mas antes que o Mahito pudesse ser morto, o Kinjaka aparece para interromper a batalha. Ele pergunta ao Mahito se deveria salvar ele. Aqui o Kinjaka ataca o Itadori, e impede que ele possa matar o Mahito. Mas agora o objetivo do Itadori é salvar o Satoru Goju. Só que o Mahito ataca o Kinjaka tentando transfigurar seu corpo. O Mahito declara que já sabia do plano dele desde o começo, já que nasceu como uma maldição humana. Então acaba sendo transformado em um orbe para depois ser absorvido pelo corpo do Getú. É assim que se encerra a batalha do Itadori vs. Mahito, e agora eu quero saber as suas opiniões. O que vocês acharam dessa batalha e do final dela? O Itadori realmente deveria ter matado o Mahito? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem vários outros vídeos sobre Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar, e eles estão aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!